Essa coisa tá por aqui, tá rapaziada? O diabo te oferece o prato, mas não te obriga a comer. Erra quem quer. É, pra tu não sair comendo qualquer coisa. É verdade, cara. Olha o que é isso. Isso é chuva ou não? Cara, esse barulho tava dando já antes, cara. Deixa eu dar uma verificada aqui fora. Oxi, minha lanterna tá ficando fraca, velho. Minha lanterna tá ficando fraca, mas a minha também. Olha só que detalhe interessante, cara. Alguém veio aqui e amarrou ali aqueles dois galhos pra não atrapalhar essa passagem aqui. Olha só que bizarro isso aqui, cara. Ó. Barulho lá em cima, hein. Mas é... é lá em cima que tá essa coisa. Oi, olha o lanche, filho. Eu vi alguma coisa na janela lá, cara. Apareceu lá alguma coisa na janela lá em cima, cara. Não vi, não vi. Na sacada. Não vi, não vi, não vi. Tu filmou? Eu acho que não deu de gravar, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Jota. A minha lanterna enfraquece bem na hora. Olha aqui. Caramba, velho. O que é aquilo, cara? Olha só, minha lanterna. Tá perdendo a força aqui, velho. Cara, é aquela coisa que tá lá em cima, velho. Será que é ela, velho? Claro, tá lá em cima, Jota. Pessoal, a gente acabou de gravar um vídeo aqui. Nesse local. Já tá zoada. Essa coisa tá descarregando os nossos equipamentos. A gente gravou um vídeo aqui agora, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa coisa tá descarregando os nossos equipamentos, rapaziada. A gente gravou um vídeo aqui agora, pessoal. Agora, pô. A lanterna tá carregada, mano. Deixa até ela no mais fraco, pra não ficar a margem muito branca, ô, Jofinho. Isso. Cara, claro demais. E essa coisa tá em cima da casa agora, tá? Tá em cima. Pessoal, a gente terminou um vídeo agora. Quem quiser o vídeo, deixar, assistir o vídeo anterior, se lembrar, vou botar o link aí na descrição. A gente gravou aqui coisas bizarras dessa enorme mansão abandonada. Tem uma entidade aqui, alguma criatura maligna, que tá causando terrorismo. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita coisa, velho. Será que a gente vai conseguir entrar de novo ali, velho? A gente saiu meio corrido já daí, velho. E agora, rapaz? Olha só, meu amigo, cara. Deixa eu te falar, cara. Esse lugar aqui dispensa uma abertura, cara. Oficial, sabe? Não, 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 não tem necessidade, cara. Vamos, senão vamos ficar perdendo tempo aqui, cara. Tudo que o bicho tá pegando ali, mano. Deixa eu trocar aqui. Olha aí, velho. Tô trocando as pilhas aqui pra ver, botando, invertendo. E ela até não tá parando ligada, ou essa coisa que tá descarregando a bateria, cara. Mas é lógico, pode trocar a bateria, não interessa. Daqui a pouco já vai tá assim de novo. Olha aí, ó. Cheguei. Toma cuidado aí, rapaziada. Que medo, mano. E agora, mano, a gente sobe por onde? Cara, ela tá lá em cima. Cara, ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Cara, aqui é o centro da mansão. O meio. O meio. Se a gente entrar pelos fundos, o nosso campo de concentração fica mais... Mais seguro, no meu ver. É, pelas extremidades, tu fala. Isso, pelas extremidades. Aqui a gente não vai subir pra cima. Se vai pra esquerda, se vai pra direita. Não, não, não. Não. A gente fica muito vulnerável. Pra não ficar muito vulnerável. A gente entra, vai, vai e sobe pra escada que a gente subiu antes. Demorou? Pode ser? Demorou? É, vamos por trás, Jota. A gente foi em busca dessa aparição agora, hein, mano. Cara, essa casa hoje tá pegada em cima. Sim, Jota. Vamos andar junto, rapaziada. Não vamos se separar, tá? Oh, oh, oh. Tá atrás de nós, pô. Tá ali, Jifinho. Tá atrás de nós, mano. Vem junto comigo, então, pô. Tem que ficar por trás, mas ela tá aqui no meio. Não, gente, desceu aqui, cara. Vem junto comigo aqui, homem. Vem cá. Desceu aqui, mano. Desceu aqui, mano. Desceu aqui, mano. Ai, meu Deus, cara. Olha ali. Olha ali, cara. Jota, desceu, mano. Ela tá ali, cara. Ela tá ali. Olha que tava atrás de nós. Olha só, apagou minha lanterna na hora. Olha aqui, ó. Olha aqui a lanterna aqui, cara. Cara, tava atrás de nós, Jota. Deixa eu verificar ali de novo, mano. Tá atrás de nós ali, velho. Parece que tá caçando a gente, velho. Não quer a gente aqui nessa casa? Jota, parece que tá caçando a gente, velho. Cara, ela desceu como se fosse um morcego, alguma coisa, de cabeça pra baixo ali, mano. De cabeça pra baixo. Verdade, cara. Tá maluco, velho. Tu viu como tem um chifre ali? Claro, cara. Um demônio, cara. Cara, minha lanterna não tá legal, velho. Jota do seu, cara. Como se fosse um morcego, alguma coisa, ficou de cabeça pra baixo ali, mano. Ele tá caçando nós, cara. Tá caçando a gente. Cara, tu pode ver, esperou. A gente passava. Vim por trás, mano. Tu tá maluco, velho. Não, não tem, cara. Esse negócio de, ah, porque vamos por aqui ou por ali, porque a gente vai estar mais seguro. É o caramba, velho. Aqui não funciona assim, velho. Não funciona. Olha aqui, a minha lanterna desligou aqui também, ó. Tem que cuidar da retaguarda aqui, velho. Não tem, Jota. Aqui não tem, cara. Não tem por onde a gente andar aqui que essa porcaria não vem atrás de nós, mano. Vem cá, vem junto. Vou deixar aqui pra mostrar que a minha lanterna tá descarregando a minha lanterna. Olha só. Olha aqui, velho. Não que religiosa é o caramba, cara. E aqui é outra coisa, velho. É um negócio demoníaco ali, mano. A minha vontade de pegar e ir embora, vou te dizer bem a real, velho. A minha vontade de pegar e sair fora daqui, mano, embora. Alguma coisa veio... Eu tô falando, cara. Alguma coisa arrastando assim. Tá cercando nós, mano. Coisa arrastando no chão, assim. Ó, não tem quem que é a lanterna que tá falhando. Cara, deve ser... Olha aqui a minha, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, olha só. Olha aí, olha aí. Caramba. Olha aqui, ó. A bateria é cheia, ó. Cheia. Ó, o Jota vai mostrar com a K2 que tem energia aqui, velho. Essa pessoa tá tentando desestabilizar a gente, velho. Liguei, Jota. Olha aí, cara. Olha aqui, olha aqui, Jafim. Ó. Essa coisa, ela aparece, se materializa e depois ela desaparece, entendeu? E pode ser que a gente esteja gravando ela sem ver, tá? Às vezes a gente não tá vendo a olho nu, mas a câmera pega. Vocês tão ligados, né? Não, claro. Tu acha que ela pode estar na nossa frente? Ela pode estar da nossa frente aqui, ó. Qualquer lugar aqui a gente não tá vendo? Eu tô falando pra ti, pô. Ó, vamos lá em cima tentar gravar essa coisa aí. Vamos sair fora daqui, mano. Cara, mas a gente já gravou ela, velho. Tu quer gravar o que mais, cara? Sabe o que eu acho engraçado? Que a gente tá aqui, ó. Fazendo esses vídeos. Tem gente que fala que a gente é cagão ainda, né, mano? Cara, tu vai dar bola pra... Cara, tem gente que não deveria ter acesso à internet, cara. É isso aí que eu acho. Pra falar besteira, cara. A pessoa tá aqui, tá aqui se ferrando, cara. Passando... Olha só o risco. Nós estamos correndo aqui, cara. Pra pessoa falar, ah, cagão. Vem cá, então, pô. Vem aqui. Não tem cuidado, velho? Vem aqui. Corajoso de casa é fácil, né? Corajoso de casa é fácil. Vamos lá. Vamos lá, cagão. Oh, cara. Olha só quando você vai ouvir. Dá pra cima. Não, não estou ouvindo. Olha isso. Pô, está aqui em cima, mano. O que é isso? Está aqui em cima, mano. Abaixa um pouco a luz, Jefinho. A luz atrapalha às vezes essa coisa, sabia? Mas eu quero afastar, velho. Tu quer atrair? Olha, olha, olha. Está ali embaixo, velho. Está ali, velho. Está ali, velho. Está aqui, olha. Olha aqui, mano. Está aqui nesse quarto. Está aqui embaixo, velho. Não vai, não vai, cara. Certeza, mano? Tu está maluco? Eu vi, cara. Na minha frente, mano. Está aqui, mano. Eu só estou esperando para dar uma volta. Não vai, cara. Está maluco, velho. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, velho. Olha aqui, cara. Porcarita, essa lantera está desligando, mano. Não liga mais. O cara é minha lantera. Olha ali, velho. Está ali, está ali, está ali. Olha aí, velho. Olha aí, cara. É como se eu fosse um bicho, cara. É como se eu fosse um... Olha ali. Meu Deus do céu, mano. Tá louco, cara. A gente nunca enfrentou isso daí, né? A gente nunca enfrentou isso daí, né? Olha para mim. Olha para mim. Eu estou falando contigo. A gente nunca enfrentou, né? Nunca enfrentamos. Olha lá. Está lá. Ó, do que enfrentamos certo? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Olha aí velho! Olha, minha lanterna não funciona mais cara. Olha aqui, minha lanterna nem para ligada mais cara. Vamos caipa dentro então. Não sei o que é isso velho. Vamos caipa dentro então. Vamos cara, não me apressa cara. Talvez se a gente não mostrar medo cara. Talvez o nosso eu está sendo mostrar medo. Deixa que eu vou botar a sua braça ali dentro. É a segurança mesmo velho, olha só. Se essa coisa pega vocês aí. Jota fica esperto, Jota fica esperto. Eu estou te vendo pela tela. Fica esperto, fica esperto, fica esperto. Fica esperto. Fui dentro. Meu Deus. Onde que foi isso? Onde que foi isso? Ela estava em cima, meu. Ela estava em cima, ela subiu perto, Jota. Que droga velho, porra cara, eu queria ir. Não deu um estouro aqui, eu não vi nada velho. Eu só escutei um estouro, mano. O cara, minha lanterna. Para mais ligadas. Cara, ela mora em cima da casa, Jota. Por isso que ela aparece em vários locais aqui da casa. É verdade. Eu acho que essa coisa fica na parte de cima. Não, a gente já viu ela em baixo também, Jota. Não hoje. Não, eu sei, mas eu acho que ela... Por isso que ela aparece em vários pontos aqui da casa. Ela mora no tempo, cara. Cara, minha lanterna nem para ligada mais, cara. Bom, onde é isso aí, mano? Essa coisa está querendo deixar a gente ficar no escuro aqui, tá? Sabe o que que eu acho? Eu acho que ela saiu pelo buraco da janela aqui, foi lá para fora. Mano, não tem como sair aqui, velho. Olha a altura disso aqui, mano. Chamos. O que é isso, velho? Oh, meu Deus, olha ali. Não, 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 não. De novo, Jota. De novo isso, Jota. De novo isso ali. Vai cair da janela aqui, velho. Sai daí, sai daí, sai daí. Cara, de novo isso, velho. Eu ainda perguntei a gente. Ah, tá na hora lá, cara. Você está fazendo alguma coisa nesse momento, cara? Olha aqui, ele está ali. Chama-nos, chama-nos. Olha aqui, ela está ali, para que eu chutar, mano. Olha aqui, olha aqui. Oi, está ali, está ali, está ali. Está ali, está ali, está ali. Está ali, velho. Calma, 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 Jota. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar ele daqui, pô. Vamos tirar ele daqui, mano. Vamos tirar ele daqui, velho. Vamos tirar ele daqui, velho. Vamos tirar ele daqui, mano. Vamos tirar ele daqui, velho. Vou mostrar a coragem, mas, cara, ele faz questão de segurança, cara. Meu Deus, vai estar tirado aqui. Vamos sair por aqui, cara. Vamos sair por aqui, velho. Vamos sair por aqui, velho. Vamos sair por aqui, velho. Vamos sair por aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Olha aí, velho. Olha lá, o negócio está lá, velho. O negócio está lá. O negócio está lá, mano. Vem, vem, vem. Me chama. Vem, 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 vim. Cara, vamos tirar ele daqui, velho. Vamos lá, velho. Eu quero ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Me solta. Me solta. Vamos ver, vamos ver. Espera, espera, espera. Espera, Jota. Espera, Jota. Vamos confiar, vamos confiar, vamos confiar. Cara, às vezes a gente pode estar forçando uma coisa, cara, que não deveria. Espera, espera, espera. Tem que pensar no pós-gravação também, Jota. Espera aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Está lá, está lá, está lá, está lá. Está lá. O que é isso? O que é que tu quer pegar aqui? Vocês ficam aqui. Vocês ficam aí. Não. O que é que tu vai fazer aqui? Não, não, não. Cara, olha o olho dele, cara. Ele dilatou o olho, velho. Dilatou. Olha aí. Caramba, velho. O cara dilatou tudo, velho. Vocês não têm permissão. Tem que pensar no pós-gravação, Jota. Pós-gravação, cara. E se ele lembrar alguma coisa, a gente vem com ele. espera, vão confiar. Espera, espera. Vamos confiar. Vamos confiar, Jota. Não, calma. Vamos confiar para ver o que vai dar, velho. Espera, espera, espera. Morrer e ele não vai. Morrer ou ele não vai. Morrer e ele não vai. Não, não, calma. Morrer e ele não vai. Olha isso, olha isso, último do sinto. Calma, calma, calma. Vamos acompanhar de longe, vamos acompanhar de longe. Acompanhar de longe. Jota, acompanhou de longe. Jota, vem comigo Vocês não tem permissão Que permissão o que? Cara, tu vai só até um ponto Eu vou te levar de arrasto daqui Eu vou te levar de arrasto daqui Vocês não tem permissão Permissão pra que? Permissão pra que? Fica Permissão pra que? Fica Permissão pra que? Fica Olha aí, o negócio tá ali Vai pegar ele, Jota Jota, vai pegar ele, Jota Jota, vai pegar ele, Jota Eu não vou lá, cara Eu não sei o que fazer, Xilmo Xilmo, o que você tá fazendo, Xilmo? Caralho Não, não, não Jota, faz o seguinte Jota, pega a câmera aqui, Jota Pega a câmera aqui Vou levar ele aqui Deixa eu iluminar aqui Vou pegar ele aqui Já passou do pouco Já passou do limite Vem cá, vem cá Vem cá Ele tá indo Vem cá Eu vou levar ele Vamos levar ele daqui, vamos levar ele daqui, vamos levar ele daqui Eu não posso sair daqui, cara, eu não posso sair daqui Vamos levar ele daqui, mano Não, cara, não Não, não, não Não sei se isso era, cara Não, não, não Olha aí, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Só vai Ele, ele Ele Para aí, cara, vai Para O que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? O que aconteceu? Segura, velho Para mostrar para ele depois Para mostrar para ele depois O que aconteceu O que aconteceu, cara? E aí 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 vamos sair daqui e pega ele pega ele pega ele pego ele O que aconteceu? Fala pra mim pelo amor de deus Sai daqui, tem que sair daqui Tem que sair daqui O que aconteceu? Essa coisa está do nosso lado Cara, que loucura Aquela coisa está ali ainda Tem que sair daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui Como é que a gente vai fazer pra tirar ele daqui Como é que a gente vai fazer pra tirar ele daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui E aí Tem que sair daqui